Fique por dentro da programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Prefeitura, em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, vai realizar diversas atividades nos 31 parques da cidade. A programação vai até domingo, dia 11. Serão realizadas rodas de conversa, oficinas, palestras, trilhas e exposições. Mais informações em capital.sp.gov.br. E na segunda, dia 12, será realizada uma reunião com o Fórum da Assistência Social da Cidade de São Paulo. O evento será a partir de 9 horas da manhã, no Auditório Prestes Maia. Também nas segundas, às 10h30 da manhã, tem audiência pública da Comissão de Política Urbana sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. Será no Salão Nobre da Câmara. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A Câmara São Paulo, sua conexão com a política da Câmara, 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 sua conexão com a